Eu vou fazer essa representação dos colegas, agentes prisionais que se encontravam quarta-feira, lá no centro de triagem, e eles têm um controle, eles sabem quem estão lá. E também do diretor, porque uma casa sem diretor, até nove e meia, nove e meia eu na fila, e esperei por muito tempo, até nove e quarenta, para ver se eu conseguia falar com ele, não consegui falar. Onde está o diretor do centro de triagem do estado do Ceará? Inclusive, Mardone, eu quero convidá-lo, porque segunda-feira haverá, eu já agendei aqui, haverá um ato na ordem dos advogados do Brasil, e nós estamos sendo aqui questionados, nesse momento aqui, pelo brilhante colega, doutor Carlos Eguem, para que a gente participe, para que a gente auxilie a comissão de prerrogativas, e nós estamos aqui para auxiliar, e temos feito o nosso trabalho, apenas eu não posso me transformar... Carlos Eguem faz parte da comissão. Faz parte da comissão, nós não fazemos parte da comissão, nós não fazemos... Não é mais tribunal, não é mais comissão, não é tribunal. Nós não fazemos parte desta gestão, mas temos dado a nossa colaboração. O colega está reclamando aqui, está dizendo aqui, que a gente está reclamando sem participar, Mardone, auxilie as prerrogativas, façam parte da comissão. Eu lamento, eu não posso fazer parte, porque eu já tenho muitas atividades, já participamos de muitas atividades do parlamento, da cidadania, mas nem por isso a gente deixou de dar a nossa contribuição, e continuamos dando a nossa contribuição. Inclusive, no momento... Nesse instante, nós estamos contribuindo. Nós estamos aqui contribuindo. Nós estamos tentando formar uma comissão a nível regional e nacional, junto com o presidente do Sindicato dos Advogados do Maranhão, o doutor Mozar Baldez, para que a gente forme uma comissão e a gente consiga fazer um ato de desagravo na cidade de Caruaru. Hoje, eu já fiz, junto aqui com o doutor Mardonio, nós fizemos aqui um convite em 20 grupos aqui do Facebook, em grupos de advogados, notadamente de advogados criminalistas. Vossa Excelência quer uma contribuição maior do que essa? A gente está fazendo o que a gente pode fazer. Luiz, Luiz, eu compreendo o Carlos Eden. Eu também compreendo e respeito a liberdade dele. Um abraço. Estou apenas justificando. Um abraço, Carlos Eden. É a voz da advogacia. Mas é porque também o Carlos Eden faz parte do Tribunal de Defesa das Prerrogativas. Não é mais comissão. Então, obviamente, ele está imbuído da defesa. Ele institucionalmente faz parte de um tribunal para defender nossas prerrogativas. Eu não digo que o colega tenha mais responsabilidade do que eu, do que você. Porque eu sempre digo, a defesa das prerrogativas, por primeiro, deve ser feita pelo advogado. Eu faço a defesa das minhas prerrogativas, mas nem sempre eu tenho êxito.